Kenjin Sensei Academia, aprenda a falar japonês com seus animes favoritos de uma maneira fácil e rápida. É só clicar no link na descrição. Anime muito polêmico, muito bom, chamado Death Note. Quem nunca assistiu esse clássico de anime de terror, muito bom, que tem nosso protagonista Kira, né? Que é o cara que pegou o livro da morte, né? Escreve o nome dos outros, outro morre. Todo mundo sabe disso, né? Se você não sabe, corre pra assistir com anime épica pra caramba. Anime é muito, mas muito bom. Porém, nossa querida Netflix, eu não sei o que deu na cabeça. Ela falou, vamos fazer um live action desse anime? Porque vai dar dinheiro, vai ser foda pra caramba. E eles lançaram, galera, lançaram o live action aí de Death Note. Foi bom? Pra mim, eu não gostei, cara. Porque eu vi o anime e ficou muito fora o contexto. Ficou muito ruim, cara. Eu achei horrível. Netflix, amo vocês, mas essa adaptação aí ficou estranha, cara. Tem que concordar. Quem assistiu o anime, sabe? Ficou horrível. O que acontece, galera? Foi anunciado que a Netflix está fazendo o segundo filme de Death Note, cara. Cara, a Netflix está fazendo a continuação de Death Note, cara. Foi confirmado, sabe? Eu estava olhando nos sites aí, a Netflix comentou sobre isso. Não tem muita informação, mas foi confirmado que ela está produzindo o filme 2 dessa franquia. Galera, confesso pra vocês que eu não sei se eu fiquei feliz ou triste com a notícia boa, né? Se continuar Death Note. Porém, eu não sei se vai ser tão bom, porque se vai ser igual a outro filme, vai ser muito ruim. Eu creio que a Netflix deve ter aprendido com outro filme, né? A gente vê vários filmes aí que eles consertam, fica bom. Eu espero que a Netflix venha aprender com o erro dela, não venha cometer o mesmo erro de colocar o Kira gritando ali, igual uma menininha ou coisa do tipo. Ou eles podem criar um novo material, né? Mas eu achei muito legal. E qual será a adaptação desse arco, galera? Pode ser a adaptação continuando do anime ali, que a gente viu, né? Do mangá. Tem material pra isso. Ou, se eles forem muito espertos, eles podem adaptar esse novo arco, né? Que saiu de Death Note recente, né? Que eles lançou um mangá recente aí da continuação. Com outro protagonista, eu achei super interessante. É óbvio, ninguém substitui o Kira. Mas pra um novo filme, eu apoiaria eles adaptarem esse novo Death Note que saiu, galera. Pra você que não sabe, foi adaptado agora uma nova versão de Death Note. Uma continuação depois de alguns anos. Eu li, ficou insano. Não trouxe no canal, porque eu não sei, eu acho que vocês não curtem tanto Death Note aqui. Se vocês gostam de Death Note, deixa o like e diz aí, hashtag Death Note. Se muita gente deixar essa hashtag aí, eu trago mais vídeos sobre esse anime, né? É um feedback. O que acontece, galera? Se eles adaptarem esse novo arco, vai ficar muito bom se eles não cometerem o mesmo erro do primeiro filme, sabe? Mas eu tô com muito medo, cara. Eu tô com muito, mas muito medo. Porque o último filme foi um fracasso. Se você não assistiu, não assista. Sabe, não tô queimando o filme de ninguém, mas não assista o filme e assista um anime que é magnífico, cara. Então, essa é uma opinião, cara. Eu não sei. Eu não sei se vai dar bom. Você acha que vai dar bom pra Death Note ou não? Diz aí embaixo nos comentários, sabe que eu tô curioso pra saber assim que sair mais notícias sobre esse filme da Netflix, eu trago pra você. Tá aí a minha opinião.